É o lado sujo do mapa, existe vida no bueiro, meu chapa A onda bate nos tapa, renascendo no cinzeiro, nós chapa Protótipo 27, certo? Só colocar lá É só uma visão mesmo, mano, espero que vocês entendam aí, pai, é isso Foi as quedas que me tornaram psicótico Mundo caótico que me fez ser mais neurótico Ser humano fútil, se fudeu Narcose subiu pra cabeça, dinheiro vira narcótico Achar que eu tô moscando feio Vocês têm dando-me induzir com o seu sistema hipnótico Eu não sou Michael Phelps, eu tô mais pra chave Philips Vim desmontar por parte o seu cérebro robótico Racismo é infecção no seu coração Sou branco, amo os pretos e eu não sou gótico Mas o seu saber escasso é fruto da sua indagação Meu rap no seu organismo já se torna antibiótico Atenção não peço, depois não vou te explicar mais Se prefere assistir lá o seu filme erótico Mas quando estiver nas linhas, tentar me copiar Lembrar que cês chegaram agora e eu que sou o seu protótipo Se sente inferior só porque cê não tá no topo Mas se sente um monstrão quando o seu oitão berra Eles tão pisando no mesmo chão que vocês O mesmo que sustenta toda a humanidade na terra Se sentir inferior nunca tive esse sentimento Até porque acredito na força que vem de dentro Fé, eu acredito na zona leste Montaram essa seleção e me convocaram Pelen que eles ganharam fama Tão se assando superman Mas pro azar deles sou super criptonita Você acha que será inspiração pra alguém Só porque dropa um doce no super cripto frita Darutimplex tão sonhado pra dona Ana é fato Vou incomodar e cês vão me chamar de chato Prefiro ser feliz dentro de um carro importado Do que ser só um pseudo com os meus pulsos cortados Eu vou viver sonhando, revezando com a atitude Levando a vida a sério pra não cair na gandaia Vem, pinando pipa na praia Vem, sunny, comei a cláudia, raia O peso do mundo vem de acordo com a disposição Pra conquistar tudo ao redor, depende só de você Eu mesmo preferia tudo no nível hard Pois se tudo fosse fácil eu preferia nem viver E depois que eu percebi que isso muda Nunca mais paro, cês vão ver sim favelado Portando os pano caro, deposito fé no meu verso Pra enxergar invisível, sentir amor verdadeiro E realizar impossível com os pés no chão Consigo voar mais alto Não entrei na cena por bem, resolvi tomar de assalto Lágrimas se transformaram em letras elaboradas Que se for pra analisar, todas elas foram pancadas E já que eu falei de lágrima Hoje não cabe em um olho mais Pés uma tonelada e arrombado Toma vergonha na cara Do que adianta soltar um som sem conteúdo Vão se foder É a mesma coisa que cê colar num puteiro Pagar 5 mil numa puta e no final não comer Eu sei que essa parte é meio sujeira, certo? Mas é a verdade em outras palavras, mano Mas antes de apertar o ré que eu penso no que vou falar E antes de falar penso em quem vou atingir E antes que atinja quem não deveria escutar Explico que essa só vai pra quem a carapuça servir É isso Você é louro, José Aí eu posso puxar um baguio aqui? Puxa, cara Quem quer batalha boge e tu quem? Boge E aí, todo mundo